Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Mano, pegamos sabersada aqui Faz muito tempo de saber rapaziada O herói mais facilzinho aí né Pra quem quer amassar na jungle Até hoje em dia ele não tá tão, tão usável assim É bem raro desenvolver um saber Bem raro mesmo né Mas eu ainda acho um boneco bom cara Eu não acho um boneco ruim Eu acho que jogado corretamente né Dá pra gente pegar nesse early game aqui O foda é que é um bom monte Bom monte de tacar muito Três Cara puto Valeu Falou rapaziada Ó o cara puta Ah dá pra brigar se quiser brigar a gente briga Tem uma alquinhada lá ó Ó Ó Ihihihi Nós quase que eu peguei duas kills Nas shurikinzinhas girando velho Aí rapaziada Dá um help aqui rapaziada Tem um maluco putaço aqui rapaziada Nossa eu pego ele hein Hehehe Dá lei Cara eu baixei muito efeito sonoro Cara Ué Vai dar bom aqui hein Tô pegando essa angelazinha aqui Aí morreu Nossa eu ainda peguei a kill ainda Nice Nice Tem um zongzão aqui hein mano Hum Ele tá de dragão Sai fora Ajuda aqui rapaziada Ajuda aqui Cara CBzinho Muito bom cara De jogar Fazer muito tempo Boa O pinto Reseta mesmo cara Cola aqui mano Cola aqui cara Olha o bom andão aqui ó Bora castigar ele mano Carimbar ele Quanto foda que ele vai dar um tapa Nessa Nossa também petrificar Ai a porra do 10 Não Cara tipo Ia sair 3 vezes da lane E fez as play aqui mano O cara tá amassando velho Amassante cara Cara você que é novo no jogo rapaziada Esse boneco aqui É um boneco extremamente fácil E tem um potencial muito grande Principalmente no Loelo cara Então Eu recomendo muito esse boneco aqui Pra você que é Começar a jogar de assassino Começar a carregar na jungle Pô porque você não jogou bagulhinho nele mano Qual é Digzão Aí rapaziada Fiz foice aqui E caçar vermelho Tá caçar vermelho é bom Porque comba com Out Eu uso caçar vermelho e Uto no cara Pra quem não sabe O caçar vermelho rouba É Eu acho que é 30% do dano Do adversário Rouba 55 mais 18 do ataque físico Do poder mágico Por 4 segundos Então é bom Você rouba ali Um danozinho do cara Vai ter um dano adicional a mais Então Sua habilidade Sua skill Ou sua ultimate Vai dar mais dano no cara né Cara você não desiste mesmo né Meu nobre Mano a gente vai morrer aqui mano Vamos não pô Invade aí manito Invade a massa aí mano Cara pior que o bombomodão também é muito forte cara Criador Cara agora a gente vai fazer uma shot de guerra Que é extremamente importante Só não é mais importante que o seu like E a sua inscrição cara Se você é novo aqui no canal Se inscreve Vídeos vão todos os dias Às 5 da tarde tá Também faço live no meu canal secundário Meu canal onde eu jogo em outra conta Numa conta mais tryhard Uma conta com elo a mais Né Que é focada no dart Então Eu recomendo Né Nossa que merda velho Aqui deu muito ruim Tá ruim É puxar o objetivo Porque parece que tá faltando gente Como que pega tanto assim Fih Eu vou tentar focar o ADC lá Os mais facinhos de matar né Peguei Ah nice 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 Deu bom aqui rapaziada Vou dar uma invadida Nesse cara aqui mano Agora Tem uma Angela ali mano What the fuck 7 segundos pro Balmão de Nascer Dá tempo de eu fazer isso aqui E meto o pé Pra ele não vir encher meu saco Olha a Angelazinha foi cobrada hein Não acho que eu pego ela ali hein rapaziada Apesar que eu tô sem Nossa Olha o do Moscovão mano Credo Poxa bate no bagulho Tá com medo de bater no negócio mano Bora rapaziada Bora rapaziada Cara ele é muito Tancudo mano Eu tava clicando no monstrinho da selva aqui embaixo Aqui ó Nesse botãozinho de baixo Do ataque básico E não tava ainda Olha lá Fica travando meu boneco Ai que merda Tinha uma Luia ali mano Acho que ela tava lá pra baixo Deixa eu dar um helper na rapaziada ali Peguei Nossa Mas olha o dano desse maluco fi Credo Credo Perdi a Sense mano Teve uma época que eu tava rushando o Saber mano Não sei se vocês lembram Quem é da Sentigo eu acho que lembra mano Eu tava rushando o Saberzada mano Oh no Eu acho que se ele não pula lá Eu chegava a tempo pra esmaitar Eu acho Eu vou ficar com aquela química Química do que? Pois é química é o de batismo mano Batismo é meio chato né Nice marcha de ganhar na mão Cara confronto mano Bora fazer a build do top 2 global aí né mano Confrontozinho Eu não sei se tá bom tá ligado Não sou muito fã Eu prefiro fazer dano bruto mesmo Como É Rugido Desespero Tá ligado Confronto é muita coisa É uma sopa né Tem muita coisa no No confronto Nossa mas esse Moskov joga muito cara De verdade Amas Ela vai vir pra cima se ela tiver de batismo Bem provavelmente Ela deve tá de batismo Ela tá meio recuada mas Pegamos rapaziada É focar esses caras Tá ligado Louie Focar Balmonde Nossa olha o dano esse maluco mano Mano não sei como eu tô vivo E como aquele deu bom Mas deu bom Eu vou saber que ela vai tacar uma ult ali mano Que vai doer muito Faz isso douradinho Cara tu com muita assistência mano Tu só Raspando as shurikinas E os outros sendo fora Tá ligado É isso Mais confronto na mão rapaziada Agora eu vou fazer meu desespero Pra potencializar o meu dano Né Na rapaziada E conseguir dar o Dano máximo Aqui mano Vou tentar pegar essa Kimi aqui mano Cara Kimi não tá em uma Teamfight Foi só falar nela Vou levar esse top aqui então Aproveitar que ela foi lá pra baixo Esse cara tá torto Lorde não Aparentemente não né Quase chego nela a tempo Peguei Ihihi Fala que esse maluco tem ult mano Ih perdeu ainda Caraca ele perdeu Como que ele perdeu isso mano Ae Ae Fala que eu não pego uma ai agora Pô Cara Pô Pega uma Terto Pô Peguei um Lord E aí mano Sem caçar ainda O cara que errou Eu peguei no erro do cara Tá ligado Não foi nem no meu acerto Foi no erro do cara Usou batiza Caraca eu só pulei nela Tá ligado Ela usou batiza Esse cara ai na hora que ele descer no chão A gente tira aqui Boa Dá um trato nele Fazer meu blue rapaziada Se ele ainda gasta uma manazinha Né mano Caracolão de Moscov Tá batendo na rapaziada 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 Cara Mano Moscov muito bom Cara Puta merda mano Que cara bueno De Moscov Velho Ihihi GG Dá lê rapaziadinha Gameplayizada de Saberzão God do God Mano É um boneco muito fácil Porém você tem que pegar a sense de farmar E saber ir pra cima da rapaziada Mas não deixa de ser um boneco forte E fácil de jogar mano Vamos ver o perfil desse Moscov Que o cara jogou muito mano A gente vê também quando o cara trola Né Vamos ver como o cara joga muito também Né mano Não custa Era um duo contra trio Ih mano Esse nivelamento da Buntum Essa season Tá ridículo de ruim Mano Ridículo Ridículo Ah ex-gloriazinha Pá Uma pontuação Mech Mil pontos Um hitzinho Bonitão O cara é brabo Rapaziada O cara é brabo Vou ver o perfil também do cara Esse meu bloco Que eu criei jungle Só que eu falei que é a Saber Aí eu coloquei o rank Pra botar o medo nele E ele deixou de jungle Ele pegou mil cravadão Mil cravadão Um cara que tem um hit muito bom também Eu acho que eles esperaram Pra rushar agora E Fica mais fácil pra subir né Eu vou mandar um Um presentinho pra ele Porque ele deixou de jungle pra mim Mesmo ele sendo tóxico comigo Falando que eu sou Um esquisito Eu vou enviar um presentinho pra ele Por ter deixado de jungle né mano Eu vou enviar isso aqui Bom Mas é isso rapaziada Espero não ter gostado do vídeo Se gostou Likezão Tá bom Vou ficando por aqui Pezinho aí Falou Tchau 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 Tchau